A credibilidade de um líder Deputado Tiririca do PR Senhor Presidente, pelo meu país, meu voto é sim! Você pode ser coxinha, você pode ser pão com mortadela, menoria, saudosista, o que você quiser. Você só não pode ser incoerente com o que você diz e faz. Na verdade, você até pode, afinal você é livre, mas você vai pagar o preço por isso. Imagina na sua empresa, que você vai numa reunião sem se preparar, como nitidamente eles não se prepararam. Qual é a imagem que você vai passar do seu setor? Ou você vai para uma reunião com a sua própria equipe e não sabe do que eles estão falando? Afinal, se você chegou naquele ponto, você sabe muito sobre aquilo. Ou quando você coloca um benefício próprio na frente de um liderado. Ou pior, quando alguém vem pleitear algo que é justo e você simplesmente ignora, porque você não quer se indispor com o seu chefe. Na política, o custo-benefício para mais de 500 deputados não se darem ao trabalho de ler 12 mil folhas de um processo longo por três minutinhos de fama, pode valer a pena. Afinal, a memória geral é tão curta. Mas tenta fazer isso na sua empresa, seja ela como empregado ou sendo a sua empresa mesmo. Seus liderados, seus subordinados, não vão mais te respeitar. E isso vai durar muito tempo. E é muito difícil você conseguir acordar dia após dia, olhar no olho deles e pensar essa pessoa não me respeita, essa pessoa não me admira, e eu não consigo inspirar essa equipe. Então, toma cuidado. Se prepara, se planeja e pensa duas vezes antes de falar besteira. Eu sou o William Martins e semanalmente eu tenho um vídeo para falar de empreendedorismo, carreira, liderança e muitos riscos que são ou deveriam ser assumidos por empreendedores. Mas essa semana não tinha como abstrair uma votação tão expressiva, porque isso é um exemplo de liderança. Para o bem ou para o mal, independente de posições políticas. Um forte abraço e até semana que vem.